Não há amor para mim, não, você estava mentindo Diga logo que não me amou e não gostou de mim Não sente amor por mim Why the clock even running, if my word isn't turning Hear your voice in the doorway wind You are alone again, I'm only waiting And turn into pieces, my heart, before you leave With no repentance, I cry to you My tears and it turn to blood, I'm ready to surrender Me fere e me risca de amor Tu foges, não me alimenta Não sabes que já me conquistou E agora estou sofrendo Oh... Oh... Not as long as it fís, I know, you're the ici, its imbegining Obrigado.